Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Milton Viterbo. Neste vídeo eu vou compartilhar com você uma lei universal de extrema importância, que parece estar conectada a todas as facetas da vida na Terra. Espero que você aproveite. Tudo no universo opera em um conjunto de leis. Os princípios dessas leis não podem ser violados. Eles estão sempre em efeito, não importa onde você está. Algumas destas leis são físicas, enquanto outras são quânticas ou espirituais, que envolvem propriedades tangíveis. Quanto mais cientistas estudam o mundo em um nível quântico, mais eles estão convencidos da inteligência infinita. Albert Einstein disse uma vez que todos os que estavam seriamente envolvidos com a busca da ciência se convenceriam que o espírito é manifestado nas leis do universo. As leis espirituais são tão confiáveis quanto as leis físicas, e elas também afetam todos os aspectos da vida. Místicos e filósofos antigos da Terra falaram sobre essas leis espirituais por milhares de anos, mas a maioria das pessoas ainda está desinformada neste segmento. Vou ensiná-lo hoje a usar apenas uma dessas leis espirituais, a fim de criar e moldar o seu mundo pessoal. Eu vou te ensinar que você tem o potencial de mudar sua vida. Se você dominar este princípio, você pode literalmente manifestar qualquer coisa no seu mundo físico. Esta informação é tão simples e tão fácil de usar, que a maioria dos adultos irá ignorá-la, apenas por sua simplicidade. Por alguma razão estranha, os seres humanos vão valorizar qualquer coisa complicada e totalmente desrespeitar as coisas simples. As melhores ideias são as mais simples, e isso é tão verdade quanto a existência das leis. Há muitas leis universais, mas vou falar hoje sobre a lei do semear para colher, ou lei da causa e efeito. Esta lei diz que tudo o que você planta em sua mente, você acabará manifestando no seu mundo exterior, no seu mundo físico. É como plantar uma macieira. Você primeiro encontra terra fértil e escolhe qual a maçã você gostaria de plantar. Você lhe dá grandes quantidades de água e luz solar. E quando o tempo é chegado, a semente irá se transformar em uma macieira poderosa. O mesmo acontece com a sua vida. O solo é sua mente. As sementes são seus pensamentos. A água são suas ações. E o sol são seus sentimentos. Uma coisa eu posso garantir, se você plantar qualquer ideia em sua mente, e sentir como se já fosse real, e trabalhar constantemente em direção a ela, ela tem que se manifestar. Não tem erro, porque é uma lei. Mas então você diz, se for esse o caso, então por que é que a maioria das pessoas não entende que o que eles querem na vida é mais simples do que imaginam? As pessoas não conseguem o que querem, porque elas são treinadas para se concentrarem nas coisas que elas não querem. Você já deve ter ouvido a expressão, a energia flui para onde vai a atenção. A verdade é que tudo o que você foca se expande. Tudo é energia. E toda energia atrai energia semelhante. Você não pode colocar energia negativa e esperar resultados positivos. Você não pode plantar maçãs e colher laranjas. Da mesma forma que você não pode se posicionar como um fracasso e produzir um resultado de sucesso. Se você está constantemente pensando sobre as coisas que você não quer que aconteça, ou as coisas que você não quer que aconteça, ou as coisas que você tem medo, você está plantando estas sementes. Isso é a lei da causa e consequência, ou semear e colher, como preferir. Você planta e colher, a mente ou consciência humana parece estar literalmente ligada à criação da realidade. A física quântica provou, através do experimento da fenda dupla, que um observador consciente literalmente cria a sua realidade. Há seis palavras que eu quero que você memorize e mantenha em seu coração. Estas palavras vão lembrá-lo de estar consciente e organizar seus pensamentos para o que quer realizar. Essas palavras são, você se torna aquilo que pensa. Pense sobre a razão pela qual sou confiante em dizer isso. É porque esta informação mudou milhares de vidas. Quando você perceber que a sua mente é um jardim, em que você pode plantar somente as coisas que você deseja, mas para isso você deve saber exatamente o que deseja manifestar. E eu recomendo que você escreva numa folha de papel cada coisa que quer, uma a uma. Imagine a vida dos sonhos. Anote exatamente o que quer ver, sentir e experienciar. Você deve ter clareza. Olhe esta lista todos os dias e visualize sua vida de acordo com o que deseja. Faça afirmações positivas sobre os seus objetivos. Imagine cada objetivo já realizado. Você deve impregnar sua mente com estas imagens. Preencher o seu coração com estes sentimentos de realização. Até que sinta de verdade esta manifestação. Isso se faz com repetição. Viva esta realidade mentalmente primeiro. E você irá começar a perceber as coisas acontecendo em sua vida que te levarão para esta manifestação. Pessoas, ideias, oportunidades, recursos, tudo virá para você. Para se alinhar com seus pensamentos dominantes. Isso é lei. Não pode ser diferente. Tudo é manifestado no tempo divino, ao tempo de semear e ao tempo de colher. Não podemos apressar o processo natural. O processo ajuda você a desenvolver as habilidades que você precisa para manifestar seus objetivos futuros. Você realmente evolui ao atravessar o processo. O processo o impulsiona a realizar coisas que você nunca pensou que poderia fazer. Uma vez que seus objetivos são incorporados à sua mente subconsciente, você sente quase obrigação em tornar pensamentos em ação. Como sua mente é um jardim, ervas daninhas tendem a brotar de vez em quando. Elas são seus pensamentos negativos. Pensamentos de falha, de dúvidas. Mas volte seus pensamentos para seus objetivos. Vivemos em um mundo que é obcecado por drama e negatividade. E tendemos a inconscientemente pegar estas vibrações negativas. Todas as manhãs vá ao seu jardim da sua mente e arranque quaisquer pensamentos que não sirvam para você. Desenterre as ervas daninhas pela raiz. Um jardineiro bem sucedido sempre cultiva sua terra fértil. Cultive sua mente para o sucesso. Felicidade, prosperidade, bondade, perdão, amor, compreensão, populência, gratidão, abundância. Plante isso e veja manifestar em sua vida. A vida é uma constante, semear e colher. A energia que você dá é a energia que você recebe. Como você trata os outros é como será tratado. O que você fala sobre os outros será falado sobre você. O jogo da vida é o jogo de bumerangues. Nossas ações, pensamentos e palavras retornam para nós mais cedo ou mais tarde, com uma precisão impressionante. Se você dominar esta simples lei, você será capaz de criar felicidade em todas as áreas da sua vida. Lembre-se sempre. Seus pensamentos são sementes. Sua mente é terra fértil. A mente não se importa com o que você planta. Sempre produzirá os resultados que você plantar. Você pode plantar legumes ou ervas daninhas. Você pode plantar riqueza ou pobreza. Você pode plantar miséria ou felicidade. Tudo depende de você, pois você está sempre colhendo o que plantou. Esta é a lei. Agora, aplique este poderoso exercício e ouça novamente para aprofundar seu entendimento. Obrigado pela sua presença. Se você gostou, por favor, deixe seu like e comentário. Inscreva-se para receber os próximos vídeos e compartilhe com as pessoas que precisam deste conhecimento. Inscreva-se para receber notificações.